Bem vindos ao canal, neste vídeo irei te mostrar como aproveitar os ossos do frango para fazer uma refeição deliciosa e nutritiva para o seu pet, angu de fubá com ossos de frango afinal nosso amigo e companheiro também merece comida gostosa se inscreva e deixe seu like para fortalecer o canal e vamos começar estou utilizando o peito do frango, utilizei a carne para fazer outro prato e agora para aproveitar estou picando os ossos com um pouco de carne também que eu não tirei toda a carne para dar um sabor ao angu que será uma refeição para o nosso pet, nosso amigo e companheiro de todas as horas terminando de picar, acrescente um pouquinho de água na panela que será refogada nessa água pois não colocaremos óleo, você vai misturando até que ela mude a cor ela vai deixar de ficar rosa e ficar opaca aí então acrescente um pouco de água e na sequência misture o fubá essa água você vai perceber se foi pouca pois vai ficar um pouco grosso aí você vai acrescentando mais água até ficar bem líquido dessa forma como você pode ver se ao cozinhar ela ficar dura você acrescente mais água e vai misturando pois esse angu só vai estar pronto quando ele for soltando do fundo da panela continue mexendo pois ele vai mudar a sua consistência e a cor também depois de cozido deixe esfriar para servir ao seu pet e o restante armazene na geladeira para servir depois você vai aquecer só um pouquinho para dar novamente o meu cachorro adora esse angu eu intercalo entre o angu e a ração para que ele não fique mal acostumado e depois não queira mais comer a ração lembrando que além de você estar alimentando o seu cão você está reaproveitando aqueles ossos que você iria jogar fora e eles adoram nosso pet companheiro de todas as horas se você ainda não é inscrito se inscreva e deixe seu like e acione o sininho também para receber notificações dos próximos vídeos e compartilhe com amigos e familiares até o próximo vídeo tchau